Então, jovens, muito boa noite para vocês, espero que todos vocês estejam bem. Vamos começar nosso aviso de sempre. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a realização restreita aos fins que se destina à disciplina de Físico-Química para a farmácia, facultando o seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem expressa autorização dos seus participantes. Portanto, se vocês não quiserem aparecer na gravação, por favor, me avise para que eu possa removê-los na edição. Então, jovens, o que é que nós temos de dúvidas para hoje? Teve um rapaz que me mandou mensagem, eu acabei esquecendo de responder para ele, que ele me fez uma pergunta interessante, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui. Pois pode, mas manda abraço aí, gente. Digam aí que a gente mataremos no peito. Não, professor, a minha dúvida, sim, é realmente na página 5 e 6 daqueles exercícios. Quando começou a falar de entalpinha, de slide, eu não soube fazer. Você fala especificamente de qual exercício? Quando começou essa página, eu não consegui fazer não. Ah, sim, quando a gente falou de termodinâmica, né? Você fala aqui questão 14, questão 15? Isso. Muito bem, então, vamos aqui na questão 14. E, claro, se vocês assim quiserem, deixa eu botar aqui no canal do YouTube. Como nesse semestre eu estou falando de Fiscoquímica A, que é também uma parte do conteúdo que a gente está vendo, que é de termodinâmica, aqui, Fiscoquímica A, eu vou deixar aqui para vocês a playlist das aulas, que na última aula, que é na segunda-feira, eu falei sobre, não subiu o vídeo ainda, mas eu falei sobre a resolução de exercícios, que também envolve a entalpia, certo? Quando tiver de hoje para amanhã, eu devo estar colocando. Era para ter colocado na segunda, mas acabei esquecendo. Mas, vamos lá. Então, simbora. Então, vamos aqui na questão 14. Então, a questão 14 é um cálculo de ΔH de entalpia, então, ele está pedindo para calcular a variação da entalpia molar em função de formação do cloreto de prata. Então, está. Então, o que é o cloreto de prata? Então, nós temos a reação AG2O mais HCl formando 2AGCl mais água. E ali deu as entalpias de reação. E vamos lá. Então, deixa eu copiar aqui para vocês as reações. 2AG mais 1,5 de oxigênio formando AG2O. 1,5 de H₂ com 1,5 de C₂, dando tudo gasoso, né? HCl H₂ mais 1,5 de O₂ gasoso, gasoso, dando água líquida. Então, está. Então, quando ele está falando da formação do cloreto de prata. Então, quem é cloreto de prata? É aquele cristalzinho branquinho quando a gente pinga junto com nitrado de prata. Aquele teste lá de química análise qualitativa. Então, nós temos nitrado de prata com qualquer um composto que tenha cloreto na sua composição. Vamos, por exemplo, ácido clorídrico. Então, forma o quê? AGCL. Vixe Maria. AGCL. AG é um sal insolúvel. Então, fica lá precipitado no fundo do recipiente. Então, esse aqui é aquoso. Aquoso. E aí, forma o ácido nítico, né? Tudo aquoso. Aí, o que vai acontecer é que na questão ele está pedindo a entalpia de formação. Então, a entalpia nada mais é do que o calor gerado na reação. E aí, o que a gente precisa fazer é juntar as reações químicas de modo que tenhamos no final AGCL. Certo? A primeira equação, essa daqui, é justamente a equação que possui os produtos, justamente o que a gente precisa, AGCL. Então, deixa eu colocar, diminuir um pouquinho mais o zoom. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai manipular as equações. Então, nós temos aqui. Vamos esquecer, por enquanto, os estados físicos para a gente ganhar um pouco de tempo. Então, Hg₂₀ mais 2HCL dando 2AGCL mais água. Então, é esse aqui que a gente quer manter. Então, a gente não mexe na reação. Então, o que a gente precisa fazer é juntar as equações de modo que a gente elimine e obtenha somente AGCL. Então, a gente precisa eliminar a água. Então, a água de onde vem? Vem dessa reação aqui da formação da água com hidrogênio e oxigênio. Então, nós temos H₂ mais meio de O₂ dando H₂O. Lembre-se que a equação química, como o nome já sugere, é uma igualdade. Então, eu posso inverter a equação da forma que eu bem entender. Então, como eu quero eliminar a água, o que eu faço aqui? Eu vou multiplicar a equação por menos 1 e eu vou inverter o sentido da reação. Então, o que nós vamos fazer aqui é colocar a água como sendo um reagente e aí os produtos formados H₂ mais meio de O₂. Dá para fazer isso no laboratório, que é justamente a hidrólise da água. Muito bem. Então, a gente consegue eliminar a água, só que a gente precisa eliminar também o hidrogênio e o oxigênio que estão na reação. E aí, a gente pega as outras reações que estão junto no... que foram dadas na questão. Então, nos produtos, nós temos H₂I₂, I₂₂, melhor dizendo. Vamos pegar essa equação aqui. Então, vamos colocar 2Ag com meio de oxigênio dando Ag₂O. Aí, vocês vão ver no final que essa manipulação de equações vai chegar justamente na condição que nós vamos juntar prata com cloro para formar a cloreia de prata. E aí, nós já utilizamos essa equação, utilizamos essa equação, essa aqui é a principal. Aí, pronto. Falta este rapaz aqui que aí a gente consegue eliminar o HCl com a presença do cloro. Então, nós vamos multiplicar por menos 1, vamos inverter... aliás, inverter não. Vamos deixar do jeito que está HCl com produtos. Então, nós temos meio de H₂ mais meio de cl². Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos colocando as equações uma em cima da outra, nós estamos empilhando essas equações de modo que a gente consiga cancelar os produtos formados para que a gente obtenha somente Ag com Cl para obter AgCl. Então, quando nós falamos em talpia de formação, significa dizer que a partir da substância simples do cloreto de prata, ou seja, da prata sólida com gás cloro, obter cloreto de prata. Certo? Muito bem. Então, o que a gente precisa fazer é fazer um balanceamento das equações. Então, primeiramente, nós temos aqui um óxido de prata com um óxido de prata, então a gente já consegue cancelar aqui. Porém, nós temos dois HCl de um lado com um HCl do outro. Então, o que a gente precisa fazer é justamente calcular, fazer a estecometria das reações de modo que a gente consiga balancear todo mundo e obter no final justamente essa equação aqui. então vamos lá. Como nós temos na equação nós temos a formação de dois HCl, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode multiplicar a equação que tem prata por dois. Certo? Então, o que vai acontecer? Quando isso acontecer, nós vamos, deixa eu ver se dá certo isso, não, não dá. Vamos tentar eliminar o HCl multiplicando por dois. Então, dois, multiplicou por dois, né? Tava meio, fica um, e aqui ficam dois. E aí, sobra aqui, cloro, certo? Hidrogênio vai embora, água vai embora, então o que nós fizemos aqui foi multiplicar por dois essa equação, essa daqui a gente não mexeu, ficou, nossa, que susto, deu um retorno aqui que eu pulei da cadeira. Me perdi aqui. Sim, a equação com o óxido de prata eu mantive, não alterei, aí a equação da água eu inverti e multipliquei por menos um. E aí vamos às simplificações. Então, eu vou aqui com uma outra cor destacar individualmente cada simplificação. Então, o hidrogênio foi embora com o hidrogênio porque formou do lado dos reagentes dos produtos. O cloro fica, na verdade sai o ácido clorídrico porque são dois de um lado e dois de outro. Em seguida, nós temos a água, a água saiu de um lado e saiu de outro. Aí nós temos o oxigênio, aqui a gente foi invertendo a equação, aqui e aqui. e sobrou o óxido de prata que é esse e vai embora com esse. E aí no final nós vamos ter dois ag com cl2 dando dois ag cl. Então, a gente manipulou a equação de molda que a gente obtenha para que a gente obteve esse tipo de equação. Como se trata de uma etalpia de formação é sempre por molde de substância. Então, a gente vai dividir por dois essa reação e aí ao final nós vamos ter o que? Ag com meio de cl2 dando agcl. Então, essa é a equação que a gente precisava obter. certo? Agora, a etalpia a gente vai pegar justamente dessas coisas que a gente fez. Então, nós multiplicamos por dois essa reação que tem a prata com, aliás, o cloro com hidrogênio e vamos multiplicar por menos um a etalpia da água que foi invertida. Então, o que a gente faz? A gente volta na tabela e aí a gente coloca as quantidades das reações. Vamos numerar aqui como sendo 1, 2, 3 e 4. Então, ΔH₁ menos 18,549 quilojoules. ΔH₂ da segunda reação menos 1,747 quilojoules. ΔH₃ vai ser igual a menos 5,7... Opa! 272 quilos de joula e ΔH₀ vai ser menos 16,238 quilos de joule. Muito bem! Então, quem é quem aqui? aqui é a equação 4, aqui é a 3, aqui é a 2 e aqui é a... então, nós multiplicamos a entalpia deixa eu diminuir mais o zoom. Então, as operações que nós fizemos foi para obter a entalpia total a gente soma as etapas que a gente manipulou. então, nós temos que nós não modificamos a entalpia da reação 1 e aí nós multiplicamos por menos 1 a entalpia da reação 2. Se a gente inverte a equação, a gente inverte também o sinal da entalpia, certo? Em seguida, nós não alteramos a entalpia do composto 3 e multiplicamos por 2 a entalpia do composto 4 e no final a gente dividiu por 2 porque nós temos 2 mols de cloro de prata então, a gente precisa somente para 1. Então, no final nós temos essa quantidade aqui dividida por 2. Então, substituindo menos 18,549 menos com menos dá mais mais 1,747 mais ΔH₃ menos, né? Menos 5,272 menos 2 vezes 16,238 dividido por 2. Então, todo mundo está na mesma unidade que é o Loja Aulis então, não preciso converter. E aí, quando vocês fizerem essa conta nós vamos achar o Q 18,549 mais 1,747 menos 5,272 menos 18,549 mais 1,747 menos 5,272 menos 2 vezes 16,238 dividido por 2 vai dar menos 27,28 quilojoules por mol então, quando a gente mexe com a entalpia da reação a gente faz essas operações para obter a reação que a gente precisa certo? Então, é assim que se faz na questão entendido? mas, teria algum jeito de fazer assim, sei lá sem precisar montar aquela conta lá? Não, porque a gente está utilizando a lei de Hess que a lei de Hess você utiliza justamente as entalpias das reações então, você chega em uma reação utilizando outras então para essa questão a gente tem que fazer isso entendeu? então, só com exercício com bastante fazendo vários outros você consegue fazer você consegue montar esse raciocínio certo? Entendi, professor aí você dividiu por 2 porque sim, deixa eu voltar lá no quadro tá caramba porque, olha só todas as vezes que a gente fala de energia de formação é sempre por 1 mol de substância então, quando ele está falando da formação do cloreto de prata significa dizer cloreto de prata é esse cara aqui essa é a GCL então, ele tem 1 mol de prata de íons prata que isso aqui é um sal e 1 mol de cloreto então, nós temos 1 mol de íons prata e 1 mol de íons cloreto de onde vem esse material? vem justamente da prata metálica que é um metal mais o gás cloro que são substâncias que são substâncias simples que podem formar o cloreto de prata então, como é 1 para 1 eu preciso saber qual é a estecomitria da reação e é o que? 1 mol de prata para meio mol de gás cloro que tem 2 mols de cloro e aí, quando eu divido eu tenho a GCL aí, a reação que eu preciso montar é essa e o que eu faço? pego as outras equações que foram dadas na questão e eu vou verificando como é que eu faço para cancelar porque isso daqui é uma equação então, isso daqui é como se fosse um igual então, eu vou arrumando as equações de um jeito que eu consigo eliminar os reagentes dos produtos que eu não quero isso para sobrar somente o que eu quero que é o que? prata com gás cloro formando cloreto de prata e quando a gente faz isso a gente está mexendo também nos calores das reações que é justamente determinado pelos delta gás das reações e aí, quando a gente multiplica, investe e tudo mais a gente também vai ter que multiplicar e inverter da mesma forma então, inverter multiplicou por menos 1 nós trocamos o sentido da reação quando a gente multiplica por um número positivo a gente está só multiplicando pelo número proporcionalmente como foi o caso aqui da equação 4 então, como tinha meio hidrogênio com meio cloro então, como precisar remover 2 mols de HCl da primeira reação então, eu multiplico por 2 a equação para que eu tenha também eu consiga tirar 2 HCl certo? então, é essa visão vocês vão ter ao longo do assim, dentro da termodinâmica quando vocês fazem mais exercícios e eu falei eu falei disso na aula que a gente teve sobre lei de Hess certo? não deu para falar tudo obviamente mas eu estava à disposição de vocês então qualquer hora do dia da noite por e-mail vocês me escreveriam que responderia para vocês sem problema certo? eu vou também deixar para vocês a gravação da aula e também o quadro com as anotações para vocês estudarem tá? ô professor oi eu não entendi porque dividiu por 2 é que eu levantei a mão acho que você não viu é, eu acabei de ver que você levantou a mãozinha aqui, né? tá bom então, voltando então, a questão vamos voltar para a questão então, ele fala assim a partir das equações a seguir calcule a entalpia molar de formação do cloreto de prata então, você entendeu que o cloreto de prata é esse bichinho aqui certo? é o AGCL quando a gente trata de compostos de formação de compostos nós sempre vamos recorrer a substâncias simples e qual é a substância simples mais comum que existe para a prata é a prata metálica para o elemento cloro é o gás cloro quando a gente observa a estecomitria da reação a gente observa que a relação de prata e cloro é sempre um para um quando a gente chega na manipulação das equações a gente chega em que? 2 mols de prata somado com 2 mols de gás cloro formam 2 mols de cloreto de prata como a gente precisa de 1 mol de prata a gente dividiu a equação por 2 e evidentemente nós passamos o 2 assim e aí como se trata de formação do cloreto de prata normalmente a gente faz a medição por 1 mol de substância então esse 1 fica aqui implícito então foi por isso que a gente dividiu por 2 certo? beleza mais alguma coisa gente? ah tá aí o menino ó ô Carlos eu eu não respondi por 2 coisas primeiro porque eu esqueci e segundo porque eu acho que a gente pode discutir a sua dúvida agora certo? beleza então só para contextualizar vocês o Carlos falou assim naquela resolução que a gente fez no dia 17 eu coloquei para vocês o quadro não foi? com as com a resolução que eu fiz de umas questões que ele estava com dúvida aí ele fez assim nessa primeira resolução aí que você fez da transformação de unidade o correto não seria 125 microgramas? porque você passou 12,5 vezes 10 a menos 8 para 1,25 vezes 10 a menos 9 mas seria 1,25 vezes 10 a menos 7 não? é exatamente aqui foi um erro entre a cadeira entre a mesa digitizadora e a cadeira eu acabei me confundindo talvez na hora da resolução certo? então vocês vamos lá voltar a essa questão que eu acho que a gente pode a gente pode fazer de outro jeito então deixa eu pegar aqui de novo aqui a questão acho que nem tem o número mas estou com a lista aberta aqui então item questão é que item questão item é 12,5 vezes 10 a menos 8 quilogramas muito bem então qual seria que unidade conveniente seria aquela que a gente poderia colocar num número que seja menos que fosse um número menos quebrado então a gente poderia relacionar esse 10 a menos 8 com quilograma da seguinte forma vamos fazer assim 12,5 vezes 10 a menos 8 vezes o K corresponde a quilo quilo é 10 a terceira então 10 a terceira grama então mesma base somos expoentes menos 8 mais 3 12,5 vezes 10 a menos 5 gramas então convertendo para qual vai ser a unidade mais próxima que nós temos é 10 a menos 6 que é micrograma então a gente pode fazer a regra de 3 então como a gente quer 10 a menos 6 gramas esse valor corresponde a 1 micrograma certo? e aí o que é que nós temos? nós temos que a unidade que a gente quer remover a gente coloca embaixo então grama vai embora com grama e sobra 10 a menos 6 e aí para remover esse 10 a menos 6 a gente multiplica pelo seu inverso 10 a sexta por 10 a sexta então esse aqui fica 1 e aí sobra o que? 12,5 vezes 10 a menos 5 vezes 10 a sexta microgramas mesma base somos expoentes sobra o que? 12,5 vezes 10 a 1 que é 6 menos 5 micrograma portanto nós temos de fato 125 microgramas certo? entendido? o professor o professor oi esse 10 você colocou 10 elevado a 6 aí é porque um micrograma equivale a 10 elevado a 6 né? só pra mim isso não 10 a menos 6 esse isso aqui é só um artifício matemático pra eu deixar o número que está dividindo que está 10 a menos 6 que na verdade é assim deixa eu só explicar quando a gente estava quando eu estava calculando estava assim 1 sobre desconsidera as unidades 1 sobre 10 a menos 6 certo? na verdade a gente tem isso aqui 1 dividido por 1 sobre 10 a 6 aí o que eu fiz? pra eu colocar esse número como numerador aí eu multipliquei por esse número aqui então observe que isso é um artifício matemático pra que a gente consiga manipular os números decimais e aí o que acontece quanto é que é um número igual a ele próprio? um número dividido por ele próprio é igual a 1 então na verdade o que eu estou fazendo aqui é uma multiplicação por 1 né? porque 10 a 6 dividido por 10 a 6 vai dar 1 só que esse 1 eu posso colocar da maneira que eu quiser desde que eu obedeça a igualdade né? então lembrando 10 a 6 por 10 a 6 é 1 e 1 já está implícito mesmo com multiplicação em todos os números então a gente pode utilizar esse artifício é o que vai acontecer vamos aqui operar passo a passo fica 10 a 6 no numerador e aí fica 10 a 6 dividido por 10 a 6 no denominador quanto a esse aqui é justamente 1 e aí sobre o que? 10 a 6 por isso que eu multipliquei por 10 a 6 pra fazer essa inversão no exponencial de base 10 desculpe então por conta disso eu fiz essa operação matemática aqui certo? então na verdade a proporção que eu utilizei aqui é de 1 micrograma como sendo 10 a menos 6 do grama como nós tínhamos um exponencial negativo a minha ideia foi colocar exponencial positivo por isso que eu fiz essa operação certo? aí tipo assim eu também poderia fazer por regra de 3 lá do início né? se eu quisesse transformar o quino padrão e depois sim sim com certeza mas olha veja bem não tem método certo certo? certo, certo, certo não tem método certo pra fazer isso se você souber fazer de regra de 3 beleza ótimo se você souber fazer via anárdimensional que é essa que eu fiz da linha né? não tem problema certo? de uma forma ou de outra você consegue resolver da mesma forma é o mesmo raciocínio só que de formas diferentes we? então vamos aqui na sua pergunta quem é a dúvida ah sim Carlos você entendeu Fiotti? você entendeu aí o lance? realmente eu tinha errado entendi sim entendi beleza então vamos aqui na questão da Melende tenho dúvida na questão 9 da página 4 vamos lá página 4 item 9 questãozinha de gases seja 100 gramas de CO2 a 40 graus Celsius no recipiente de 5 litros 5 litros calcule a pressão desse gás nessas condições considerando um gás ideal ou um gás de Van der Waals e aí compare os resultados então simbora Noéber 9 então item A qual é a equação dos gases ideais PV igual a NRT então a gente precisa calcular a pressão então a gente precisa ter o número de mols a constante universal dos gases temperatura e o volume então a primeira coisa a fazer vai ser calcular cálculo de N para 100 gramas de CO2 para 100 gramas de CO2 e aí o que a gente faz a massa molecular do CO2 vai ser 1 vezes 12 que isso aqui vocês vão ter na prova claro isso aqui você não precisa memorizar porque é uma tabela então toda tabela precisa ser consultada e não memorizada né mais duas vezes do oxigênio que é 16 né e aí 12 com 32 44 gramas por mol muito bem se em 1 mol eu tenho 44 gramas de CO2 se eu tiver 100 gramas eu vou ter N e aí eu fazendo essa conta N vai ser igual a 100 dividido por 44 que vai ser igual a 100 dividido por 44 2 vírgula como são duas casas significativas aqui na divisão 2,3 mol de CO2 então calculamos o número de mols agora a gente aplica a gente vai colocar aqui as grandezas que nós temos N é igual a 2,3 mol R é igual a 0,082 atm litro mol Kelvin temperatura ele deu deu 40 graus Celsius então a gente sempre tem que converter para Kelvin que é a temperatura Celsius mais 273 então 40 mais 273 313 Kelvin e aí o volume é de 5 litros não é isso? 5 litros então 5 litros substituindo em P nós temos 2,3 vezes 0,082 vezes 313 dividido por 5 e aí nós temos 2,3 vezes 0,082 vezes 313 dividido por 5 e aí a gente acha uma pressão de 11,81 atm certo? então esse é para o modelo de um gás ideal então utiliza a equação dos gases ideais PV igual a RT então vamos agora para o item B que agora utilizando a equação de Van der Waals então a equação de Van der Waals a pressão vai ser igual a RT dividido por V barra menos V menos B sobre A dividido por V ao quadrado esse V corresponde ao volume molar que é justamente o volume do gás dividido pelo seu número de mols então nós já temos esses dados dividir 5 por 2,3 vai dar igual a 2,2 litros por mol certo? porque é o volume por mol de substância então nós temos o valor de A que é 3,59 e no EBR 3,59 ATM litro ao quadrado por mol são valores tabelados também e B é igual a 0,0427 litros por mol aí pronto temos as substâncias não temos as substâncias não temos os números basta a gente substituir na equação de Van der Waals 0,082 vezes 313 que é a mesma temperatura agora V menos B 2,2 menos 0,0427 menos 3,59 dividido por 2,2 ao quadrado então vamos lá 2,2 ao quadrado 3,59 dividido pela resposta então isso aqui é menos 0,0 só ver uma coisa 3,3 aí não tem diferença então fica com 3 significativos 0,742 2,2 menos 0,0427 então fica 2,1573 313 vezes 0,082 25,7 mas com 2 significativos 26 aí 26 dividido por 2,1573 vai dar 12,0521 são 6 significativos nós temos 2,4 6 então sai-se 1 aqui menos 0,742 menos 742 sobra 11 vírgula 310 atm então observe que nós temos aqui uma diferença se a gente observar aqui esses dois resultados pressão ideal 11,81 atm pressão do modelo de Van der Waals 11,31 atm então nós temos uma diferença de delta P de 0,5 atm e essa é uma diferença significativa se a gente considerar aqui a nossa pressão atmosférica que é capaz de amassar muita coisa isso é 50% de diferença em termos de pressão atmosférica então não é pouca coisa tá então a ideia dessa questão é mostrar a diferença que tem entre essas pressões entre esses dois modelos certo professor o meu deu diferença porque tipo assim por exemplo ali na letra A você arredondou o 2,27 para o 2,3 eu mantive o 2,27 aí deu tipo assim 11,65 estaria muito errado isso? não fio porque você precisa obedecer as regras do arredondamento né talvez eu tenha passado batido lá na conta qual foi a a o cálculo que você que você arredondou de outra forma? na letra A 2,3 certo a 2,3 foi no ano de mols né mas olha se você estiver na dúvida sempre confere aquelas aulas que nós tivemos sobre algarismos significativos certo e lá eu mostrei as regras bem direitinho se você estiver com dúvida você remete para lá certo então sempre obedeça sempre configure a sua conta a sua conta de multiplicação e divisão principalmente nos significativos de menor valor porque são eles que vão controlar o erro do experimento certo deixa eu ver última questão a gente tem tempo né 8,40 última questão é uma questão de cinética a constante velocidade de primeira ordem da decomposição de determinado inseticida em água a 12 graus Celsius é 1,45 ano menos 1 então isso é de uma cinética de ordem 1 certa quantidade de inseticida é carregado pela água para um lago em 1º de junho levando a uma concentração de 5,10 a menos 7 gramas por centímetro cúbico de água supondo que a temperatura média do lago seja 12 graus Celsius responda qual será a concentração de inseticida em 1º de junho do ano seguinte item B quanto tempo levará para a concentração do inseticida cair para 3 vezes 10 a menos 7 gramas por centímetro cúbico muito bem questão clássica de cinética então questão é a questão 18 né é questão 18 então nós temos a constante cinética que é de 1,45 ano a menos 1 e aí nós temos a concentração inicial de 5 vezes 10 a menos 7 gramas por centímetro cúbico então o item A pergunta qual vai ser a concentração de inseticida deixa eu botar aqui inseticida vamos colocar uma bolinha em cima para dizer que é inicial certo então ele quer saber que a concentração do inseticida quando for daqui um período de tempo de 12 meses certo 12 meses ou então T de 1 ano então vejam só como se trata de uma equação cinética né então nós vimos na aula passada que a cinética de ordem 1 o logaritmo da concentração final é igual ao logaritmo da concentração inicial menos KT então o que a gente precisa fazer aqui é só substituir os valores né então como a gente está precisando saber da concentração desse cara aqui a gente consegue ter os outros dados e assim a gente consegue calcular a resposta que está sendo pedida então deixa eu melhorar aqui esse negócio que está completamente torto e a gente faz assim então LN da concentração vamos montar como C tá da concentração final que a gente está procurando é igual a LN da concentração inicial então qual é a concentração inicial LN de 5 vezes 10 a menos 7 menos a constante quanto é que é 1,45 vezes o tempo que é um ano e aí é só fazer isso fazer esse cálculo então a concentração final vai ser LN de 5 vezes 10 menos 7 5 elevado a menos 7 LN de 5 elevado a menos 7 menos 1,45 não 14,5 menos 14,5 menos 1,45 menos 1,45 vai dar 15,96 menos 15,96 só que isso é um LN da concentração final e aí a gente faz a operação inversa CF corresponde a E elevada a menos 15,96 e aí eu faço a operação na calculadora do número de óleo elevado a essa resposta então nós temos 1,17 vezes 10 a menos 7 gramas por centímetro cúbico ou seja nós tivemos ao largo de um ano nós tivemos a diminuição da concentração de inseticida certo então esse foi o item A professor ali não é não seria menos 15,95 não? é rapaz olha mais um 15,95 que que é que é esse LN aí que você falou como que você calculou esse LN? a gente usa a calculadora mesmo mas é gente você não tem calculadora não? nem no celular? não acho que ela quis dizer o que seria isso que é o logaritmo no caso eu expliquei isso na nossa aula de cinética é só uma operação inversa da potenciação então deixa eu pegar outro pedacinho aqui então veja só então o que significa dizer LN de x? significa dizer que é um logaritmo de um número na base E esse número de E nós chamamos de número de Euler que é uma constante que é igual a 2,71858 é um número irracional certo? então essa é uma outra forma de você representar números exponenciais porque nós temos LN de x nós também temos o log de x que é imprecisamente falando o log de um número na base 10 certo? quando nós dentro do modelo matemático da cinética a gente sempre considera o número de Euler e também nós temos uma conversão que é LN de x corresponde a 2,303 log de x então a gente consegue também fazer essa conversão entre logaritmos certo? claro que a gente utiliza não falei de forma jocosa tá? mas a gente calcula mesmo pela calculadora né? e por conta disso a gente consegue fazer essas contas antigamente imagina antigamente o pessoal utilizava uma tábua de logaritmos para fazer o cálculo né? então quando a gente fala de log ou LN é porque nós temos as bases diferentes LN de x é log de x na base E e o log de x é o log na base decimal que a gente conhece tá? entendido agora? entendi professor obrigado ó não foi por mal viu Józ não foi sem maldade eu sei eu sei professor oi tem como você repetir aquela última parte lá do que chegou na concentração final aí depois sim sim você calculou esse logaritmo pronto o que eu fiz aqui eu só substituí os valores que foram dados na questão então qual é como nós estamos tratando de uma cinética de ordem 1 a gente utiliza essa equação aqui certo? isso aqui eu falei em aula tá gente? não tem nada que você já não tenha visto alguma vez na vida então olha só então nós precisamos encontrar essa resposta aqui que é a concentração final então eu chamei esse esse parêntese vazio de CF que é o que eu preciso encontrar eu tenho a concentração inicial que foi dada na questão 5 vezes 10 a menos 7 menos K vezes T a constante cinética foi dada que é 1,45 ano a menos 1 vezes o tempo que é de um ano então o que eu fiz? substituir os valores dentro da equação e aí eu cheguei nessa etapa aqui ln de CF igual a menos 15,95 então só para relembrar a matemática para vocês então quando eu tenho y elevado e elevado a x essa é uma operação que é a função exponencial quando eu aplico ln em ambos os lados o que eu estou fazendo é uma operação inversa ou seja o que eu faço aqui então esse x é um expoente então posso descer aí fica ln de y igual a x que multiplica ln de e então o logaritmo que é chamado logaritmo identidade ou seja quando a base corresponde ao valor vai ser sempre igual a 1 então x é igual a ln de y então daqui para cá nós temos uma operação inversa e é exatamente isso que nós temos nessa etapa aqui nós temos uma coisa inversa então vou colocar aqui lado a lado só para você prestar atenção menos 15,95 igual a ln de CF certo? agora como é que eu faço a operação inversa basta que eu substituo os valores que estão aqui dentro dentro dessa outra equação aqui e aí o que é que sobra? e elevada a menos 15,95 é igual a C de F certo? então passei daqui para cá então fiz a mesma coisa com essa equação e fiz a operação inversa e aí na calculadora você coloca o número como sendo 1,18 18 vezes 10 a menos 7 grama por centímetro cúbico entendido é isso gente esse é aí você colocou exponencial dele aí você calculou log de 15 menos 15,95 é isso? é o exponencial é o inverso mais uma vez é a operação inversa do logaritmo entendeu? então como eu demonstrei aqui para vocês eu faço a mesma coisa aqui ó professor oi você falou assim que esse ln era o log né? aí é só para colocar na calculadora aí eu vou colocar o log daquele número aí dá o resultado só que aí eu não tenho que entender como calcula se for assim porque o meu eu joguei aqui e está dando menos 6,30 é porque você colocou log que é na base 10 procura ln que é a base e que a gente está utilizando aqui ah tá vou caçar aqui obrigada nada então gente enfim pisoquímica é isso né? é operação matemática né? e isso aqui é uma coisa que que é importante que vocês saibam né? nós vamos ver na outra parte do nosso curso né? principalmente quando a gente falar de equilíbrio de fase de equilíbrio químico a gente vai utilizar isso também né? então não é uma matemática tão difícil assim né? então peço que tenha um um pouco menos de resistência à matemática porque dentro da química e dentro da farmácia também vocês vão se deparar com isso certo? então sugiro que deem uma olhada nos nos conteúdos de matemática básica principalmente nessa parte de de parte exponencial porque vocês vão utilizar bastante isso certo? então vocês não vão conseguir fugir da matemática não tá? e eu tenho certeza que vocês conseguem entender isso porque não é não é uma fisicoquímica do nível que eu dou para o pessoal da química que é com equação diferencial com derivada integral não é né? eu eu particularmente não teria coragem de fazer isso com vocês porque vocês nunca viram isso na vida né? assim eu acho que vocês nunca viram né? então eu prefiro dar assim um nível de de fisicoquímica menor mas sabendo que vocês conseguirão entender melhor ainda que de forma simplificada certo? então é então a ideia aqui não é complicar pelo contrário é simplificar o entendimento da parte física que está por trás da fisicoquímica entendido? então tentem não se desesperar com isso porque isso aqui não acredita e não é uma coisa tão difícil assim de aprender tá? muito bem esse foi o item A vamos para o item B o item B pergunta-se quanto tempo levará para a concentração do exceticida cair para 3,10 a menos 7 gramas por centímetro cúbico? então na verdade ele já deu a concentração final que é 3 vezes 10 a menos 7 gramas por centímetro cúbico e está procurando o tempo envolvido nessa nesse período então deixa eu até modificar aqui na questão para não confundir vocês vou colocar aqui ci cf ln de cf ln de cf pronto então substituindo na equação ln de cf que já foi dado 3 vezes 10 a menos 7 é igual a ln de 5 opa de 5 vezes 10 a menos 7 deixa eu botar mais para cá para não bagunçar de novo ln ln de 3 vezes 10 a menos 7 é igual ln de 5 vezes 10 a menos 7 menos 1,45 que é a constante vezes t então o que vai acontecer menos 1,45 t quando nós temos uma diferença de logaritmos nós temos uma divisão deles então quando eu passo esse ln para cá então fica ln de 3 vezes 10 a menos 7 dividido por ln de 5 vezes 10 a menos 7 e aí quando a gente vai operar então a gente tem assim t é igual a menos 1,1 dividido por 1,45 vezes ln de 3 quintos porque 10 a menos 7 corta com esse 10 a menos 7 então fica ln de 3 quintos para calcular então 3 dividido por 5 dá 0,6 então a linha dessa resposta vai dar um número negativo aí t vai ser igual a menos 1 sobre 1,45 vezes menos 0,51 e aí nós vamos ter 0,51 dividido por 1,45 0,35 ano certo então o que significa dizer se um ano nós temos 12 meses então quanto seria 0,35 ano nesse tempo né então multiplicando por 12 nós teríamos aí 4 meses 4,2 meses certo então é assim que se resolve essa questão certo professor eu fiquei com um pouco de dúvida não é por causa dessa questão não porque ela fala mas como é que a gente sabe qual é o grau da da equação da velocidade a gente olha pela constante mais uma vez eu falei isso em aula como a gente é tá aqui ó quando a gente olha pra esse cara aqui ó quando fala segundo ano qualquer coisa relativa a tempo né concentração pelo tempo é a constante cinética da reação fala pra gente qual é a taxa de que aquele composto vai se degradando e aí olhando pela constante a gente consegue saber qual o tipo de cinética que é um cinética de ordem 1 a gente aplicou essa equação aqui certo então a gente olha via constante bom gente já são 8,57 não quero atrapalhar o de vocês lá da da doutora Severi é então eu vou aqui parar por hoje se vocês tiverem mais alguma dúvida vocês podem encaminhar por e-mail que a gente conversa numa boa sem problema tá então deixa eu aqui interromper a gravação tchau 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 tchau